Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelerac Sport. Estou acabando de sair aqui de um café com um amigo. A gente separou hoje a sexta-feira para bater um papo sobre os negócios, sobre a vida, e isso é muito importante. E no vídeo de hoje, o que eu vou falar com vocês? Eu vou falar a respeito da importância de você preservar seus relacionamentos e sua rede de contatos. Faça isso. No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre isso. Redes de relacionamento, redes de contatos, mas não faça isso só pensando no dinheiro e na parte prática. Faça isso para viver a vida, aproveitar o momento. Acabei de ter um café aqui com o Marcelo, foi excelente o papo. Surgem várias ideias, a gente reflete e cresce. Assim a gente pode criar não só boas amizades, como bons negócios. Então, logo após a vinheta, nós vamos falar sobre redes de relacionamento. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora. Aproveite, se inscreva, dê seu like. Comente aqui que ideias de vídeo, de conteúdos você gostaria de ver no canal Acelerac Sport. E toda semana você vai ter um encontro muito bom para quem quer exportar, importar, fomentar os negócios no comércio exterior. Tá bom? Então, logo após a vinheta, assista esse conteúdo, fica no vídeo, até o final. Olá pessoal, você está chegando junto comigo aqui no escritório, tá? Como eu falei na introdução, o vídeo de hoje vai ser para falar sobre como formar redes de relacionamento com o comércio exterior. Agora, obviamente, eu foco no comércio internacional, mas sem dúvida, essas dicas servem para qualquer tipo de negócio. É para o empreendedorismo em geral. E se você gostaria de participar da nossa próxima turma, representante comercial internacional, se inscreva, manda um e-mail para contato, arrobacelerexport.com, manda teus dados, a gente vai mandar a ficha de inscrição para você. E você, participando dessa turma, você ainda vai ganhar um desconto. Então não perca essa oportunidade, eu abro poucas turmas, tá? Por ano, são duas, três turmas no máximo. E agora é a oportunidade, eu separei esse tempo para você. Então participe, tá? Porque eu não dou essa mentoria muitas vezes, e não sei quando eu vou começar de novo. Porque os negócios têm aumentado, muito trabalho, e muitas vezes eu não tenho tempo para poder fazer essa mentoria telepresencial como eu faço. Então participe, tá certo? E agora você vai ficar com esse vídeo sobre como formar redes de relacionamento. Inclusive, esse vídeo é uma das aulas do primeiro módulo do nosso curso. Então você vai assistir como exemplo para você ver a qualidade do nosso conteúdo. Então fica nesse vídeo até o final. Bom pessoal, então vamos começar a aula direto ao ponto. Eu preparei aqui uma série de slides para você, Mas antes de tudo eu vou contar o que você vai aprender. Para você criar uma rede de relacionamento comercial, você precisa interagir com as pessoas. E para isso tem uma série de passos que nós vamos aprender, que são cruciais para você conseguir juntar essa rede e mantê-la. Essa aula foi baseada nesse livro aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas, do Dale Carnegie. É um livro famosíssimo, um best-seller, talvez um dos mais vendidos em toda a história, mais de 50 milhões de exemplares. E ele conta de uma forma muito prática. Como fazer isso? Existe também um outro livro, que é esse aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas na Era Digital. Porque com o advento das redes sociais, que é outra forma de comunicação, você precisa adequar essa comunicação. E nesse livro ele mostra claramente como você pode gerar essa empatia e criar essa conexão. Outra coisa que nós vamos aprender é como a gente pode, a partir das necessidades dos clientes, criar mais relacionamento ainda, interagindo com eles. Ajude também aos clientes a realizarem seus objetivos. Isso também aproxima. Nós vamos ver como fazer isso. Depois, nós vamos aprender como podemos criar vínculos emocionais com os nossos clientes para captar a amizade e a simpatia dos mesmos. Tá certo? Depois, como você pode, se interessando pelos problemas dos outros e ajudando as pessoas a resolver, criar ainda mais sinergia com essas pessoas. Depois, uma outra dica importante. Seja amigável, seja positivo, elogie sinceramente e outras coisas mais que você pode fazer. Nós vamos falar sobre isso. E por último, a sétima sugestão é quando cometer erros, corrija-os rapidamente. Como eu falei, nós vamos usar esses dois livros aí. E agora eu vou contar um case interessante. Porque o nosso curso, a proposta é que ele seja um curso extremamente prático, para que você não fique só com os conhecimentos acadêmicos. E os cases são fundamentais para a tua compreensão. Nesse livro, ele fala aqui, na página 47, do Benjamin Franklin, que foi um dos grandes presidentes dos Estados Unidos. Ele conta aqui, nessa página 47, que quando o Benjamin Franklin era jovem, ele era meio descontrolado na juventude e tinha muitos problemas. Mas depois ele se tornou um diplomata tremendamente hábil, ao ponto de representar os Estados Unidos lá na França, durante algum tempo. E aí tem uma frase aqui que é muito bacana. Ele diz assim, ó. Não falarei mal de nenhum homem, disse ele. E falarei tudo de bom que souber de cada pessoa. Então, ele procurava realmente interagir, não só com os reis, mas com qualquer pessoa. Isso causou para ele muitos benefícios. E é assim que nós devemos ser. Assim como o Benjamin Franklin tinha essa característica, né, de se dar bem com todo mundo, nós precisamos dessa forma. Isso não quer dizer ser hipócrita. Outro case interessante que ele conta no livro, é o do Abraham Lincoln, que foi assassinado, sendo um grande presidente também, mas por um inimigo político. Então, conservar boas relações é muito importante. Evita muitos, muitos problemas. Então, vamos lá. Agora vamos começar, objetivamente, sete pontos importantíssimos para que você possa colocar em prática e criar grandes relacionamentos. Primeiro, realize uma comunicação proativa. Procure conversar com as pessoas. Procure realmente buscar o entendimento. Não fique parado aí. Ligue para os possíveis clientes. Você que está começando na carreira, comece a interagir por telefone, por e-mail. Procure interagir. Seja proativo. E outra, mostre respeito. Procure entender a situação de cada pessoa e empresa para que você tenha realmente respeito e empatia dos outros. E compreenda a cultura. É fundamental compreender a cultura do outro. Inclusive, eu quero mostrar aqui para vocês um case interessante que aconteceu comigo sobre cultura. Essa foto é de uma viagem que eu fiz a Hong Kong para visitar um dos meus fornecedores. E aqui você pode ver claramente nessa foto. Eu estou aqui com o pijama, que eles chamam, né? Curta pijama, participando de uma festa. É um tipo de veste para o ano novo indiano. E eu não tive dúvida. Me vesti como eles para demonstrar essa empatia e conquistei a simpatia grande por parte dessas pessoas. E hoje eu tenho um vínculo muito forte. Mesmo diante de tantos problemas como a gente passa ao longo da carreira profissional, os vínculos fortes permanecem. Então, é fundamental essa empatia. Também procure perguntar ao invés de dar ordem. As pessoas não gostam de serem mandadas. Elas gostam de participar da solução dos problemas. Depois, não busque culpados, mas busque a solução. E por último, procure nos relacionamentos melhorar cada vez mais. Dessa forma, todos nós vamos sair ganhando e você vai criar empatia. Segundo, compreenda as necessidades dos clientes para tentar resolver. Aqui no livro também, ele fala que a melhor maneira de você influenciar o outro é fazendo o que ela quer. Obviamente, se você pode dar ao cliente o produto ou serviço que ele busca, você vai conseguir fazer o negócio. Então, você tem que ser esperto com isso. Não é fazer exatamente o que ele quer, mas buscar uma forma de entregar o que o cliente busca e conquistar a venda. De que maneira você pode fazer isso? Sabendo o que ele busca. Qual é o tipo de produto, seja de que jeito for. Se você trabalhar, por exemplo, com moda, qual é a cor que o cliente busca, qual é a textura, e assim para qualquer exemplo de produto. Se você consegue chegar próximo, e para isso você tem que fazer perguntas, que são as perguntas cruciais. Depois, escute. Procure ouvir o que o cliente tem a dizer. Numa escuta ativa é quando você descobre as grandes oportunidades. Depois, demonstre como você pode ajudar. Eu, muitas vezes, procuro colaborar no processo de desenvolvimento da própria ideia. Hoje, a cocriação é fundamental. Seja em que setor for. Eu que trabalho bastante no mercado têxtil, procuro estar sempre antenado e atualizado com relação às novidades, para que eu possa dar ideias e sugerir no processo, junto com o meu produto. Com o produto que eu ofereço ao meu mercado, eu procuro desenvolver essa sinergia e essa participação no processo de cocriação. Depois, verifique os verdadeiros interesses, porque você também não pode ser infantil e entregar tudo de graça. Não é isso. Porque, às vezes, aquele cliente pode estar querendo somente pegar a informação sua para o desenvolvimento do produto dele, mas não quer comprar. E aí, você tem que ser realmente cauteloso. Porque você pode descobrir o interesse. Vá aos poucos. Seda amostras, dê exemplos do que você pode fazer, mas procure também tirar o benefício. Tá certo? E, por último, estabeleça, procure conhecer os critérios de avaliação dos clientes. Procure saber o que ele acha importante. É o preço? É a qualidade? Quais são os pontos importantes? Nem sempre o critério do preço é o mais importante. Eu costumo dizer que a qualidade sempre vem em primeiro lugar. Os clientes se fidelizam muito à qualidade, porque a qualidade amarra o equilíbrio do preço. E é isso que você deve ter essa visão. Qualidade sem preço ou preço sem qualidade desequilibra a relação. Dessa forma, compreendendo as necessidades reais, você vai poder oferecer melhores produtos e conquistar cada vez mais a fidelidade dos seus clientes. Terceiro, ajude os clientes a atingir seus maiores objetivos. De que maneira? Buscando informações e prioridades. Saber o que é prioritário para o cliente. Quais são os tempos? É muito importante. Se você conseguir entrar no cronograma de desenvolvimento dos processos produtivos do cliente, você vai conseguir boas vendas. Você começa a fazer parte do processo. Depois, demonstre o seu potencial. Como? Com velocidade, com entregas rápidas. Você precisa ser rápido, ágil. O veloz ganha a venda. Depois, contribua no processo de inovação de forma ativa. Não fique dependente do que o cliente pede. Seja propositivo. É importantíssimo você ser ativo e proativo nesse processo. Agora vamos para a quarta maneira de criar uma rede de relacionamento comercial ativa. Saiba o nome das pessoas com quem você se relaciona. Isso cria vínculos emocionais. É importante que você conquiste a simpatia dos seus clientes. Sem dúvida. E o nome, segundo, inclusive, o Dale Carnegie fala aqui nesse livro, é o som mais agradável às pessoas. As pessoas gostam de ouvir o som do seu próprio nome. Procure dominar essa técnica. Inclusive, você pode memorizar através de formas. De que maneira? Associe a um outro nome que é importante para você. Vou dar um exemplo. Digamos que você tem um cantor que chama Roberto. Vamos dar o exemplo do Roberto. Que seja o Roberto Carlos. Se esse cantor é importante para você, ele chama Roberto. E aquela pessoa que você conheceu chama Roberto. Toda vez que você olhar para essa pessoa, você lembra do Roberto Carlos. Acabou. Você sempre vai lembrar do nome Roberto. E assim você pode fazer de outras formas. Lembre-se que às vezes você consegue chegar em outros clientes através de contatos no seu ciclo de amizade. É o networking. Isso pode ser feito no seu clube. E em outros lugares onde você frequenta. Associações e por aí afora. Tá bom? Importantíssimo você criar esses vínculos. Depois, descubra a data do aniversário. Para que você possa, através do seu smartphone, programar as datas para você ligar para essas pessoas. As pessoas gostam, porque a data do seu aniversário é o dia mais importante na vida delas. Com muito poucas exceções, as pessoas não gostam de serem lembradas no dia do aniversário. Isso cria muita proximidade. Um dos maiores vendedores de carros da história foi o Walman Dino, que vendia carros nos Estados Unidos. E ele tinha uma agenda com o nome de todos os clientes e a data do aniversário. Ele fala que um dos sucessos na carreira dele era esse vínculo emocional, porque ele lembrava do aniversário de cada um. Depois, procure falar de forma sincera e humilde. Ninguém gosta de gente arrogante. Demonstre suas emoções com respeito. De que maneira? Se você está triste, mostre sua tristeza. Mas cuidado, não exagere. Se você está alegre da mesma maneira, porque o outro lado pode não estar no mesmo tempo ou na mesma situação. Então, o respeito é entender a situação do outro e interagir da melhor maneira possível. Olhe nos olhos. Procure criar um vínculo verdadeiro e concreto com cada pessoa. Seja agradável durante as conversas. Sorria, fale pausadamente, não grite. Procure ser uma pessoa vibrante, mas ao mesmo tempo alegre. E por último, como o Benjamin Franklin disse na frase no início que eu comentei. Não critique os outros abertamente. Você só vai conquistar inimigos e isso não é bom. Não feche portas. Deixe sempre elas abertas para quando você precisar voltar. Tá certo? Quinto, interesse pelos problemas dos outros. Compreenda quais são os problemas, às vezes, que não foram causados por você. Mas se você pode ajudar, isso é muito bom. Ofereça sua pronta colaboração. Mostre-se disponível para colaborar quando isso for possível. Depois, demonstre sinergia para buscar a solução. Nunca culpados. Outra coisa, não desperdice o tempo das pessoas. Porque o tempo é fundamental para cada pessoa. Peça desculpas quando você cometer erros. Seja quais forem. Erros podem acontecer. Mas pedir desculpas é uma atitude elevada. E por último, evite falar mal de pessoas que cometem erros. Não puna o outro pelo erro. Isso não é bom. Seja amigável. Aí vem a característica da simpatia. Se você é introspectivo, não tem muita facilidade, comece aos poucos. Tudo vira hábito. Se você começa a buscar ser mais simpático, você vai ver que vai melhorar muito. Depois, seja positivo. Ninguém gosta de gente negativa do lado. Principalmente quem é vendedor. Isso não quer dizer ser hipócrita ou alienado. Não é isso. Mas mostrar que vai encontrar uma solução para sair dos problemas, das variações, das limitações, é muito saudável. Depois, evite discutir assuntos polêmicos. Seja política, religião, mesmo esporte. Procure evitar. Isso não é bom porque divide e cada um tem preferências. Então procure ficar longe desse tipo de coisa. Nunca acuse o erro dos outros, como já falei várias vezes aqui ao longo dessa apresentação. Quando não entender algo, peça desculpas e procure entender melhor para conhecer a verdadeira situação. Depois, seja pacífico e não entre em disputas. E por último, jamais fale mal das pessoas, principalmente em público. Procure ficar longe disso. E para terminar, quando acontecer erros, corrija-os rapidamente. Um erro pode ser um momento para a relação melhorar ainda mais. Por isso você precisa ser rápido e transparente. Depois, restitua os prejuízos. Por isso é muito bom a empresa ter uma política comercial transparente, clara. Se a empresa não tiver isso, tente sugerir que faça. Procure discutir qual é a melhor maneira. E quando um problema surgir, você tem já um protocolo para resolver aquela questão delicada. Demonstre como vai evitar novos erros. Porque quando esses erros acontecem, quebra a confiabilidade. Mas, se você mostrar o interesse de forma objetiva, como vai garantir para que aquele processo seja melhor controlado e evite, por exemplo, um problema de qualidade, Isso cria confiança e segurança por parte dos seus clientes. Depois, peça desculpas sinceras pelo erro causado pela sua empresa. Seja qual for, problema de qualidade, de entrega, porque às vezes tem problemas de força maior. Por exemplo, desastres naturais, problemas econômicos, enfim. Você sabe que você precisa estar preparado. E por último, nunca cometa o mesmo erro duas vezes. Porque aí vai parecer desleixo. Dessa forma, você vai criar sempre relacionamentos duradouros e ampliar a sua rede de relacionamentos. Porque, afinal de contas, um representante que não tem contatos, não tem resultado de vendas. Então, vamos revisar agora o que nós aprendemos. Você viu a importância da empatia, questões culturais e outras mais. Depois, como, sabendo das necessidades dos clientes, você vai poder ajudar, resolver, saber que se você realiza, junto com o seu cliente, os seus objetivos, você se aproxima cada vez mais. Crie vínculos emocionais, procure ser simpático. Depois, interesse-se pelos problemas do seu cliente. Eles são oportunidades. Sexto, seja amigável, sorria, seja gente boa, que você só tenha a ganhar com isso. E sétimo, quando cometer erros, corrija rapidamente. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Procure colocar em prática. E faça testes. Se você tiver cliente, procure melhorar o relacionamento. Se você ainda não tem clientes, está buscando prospects, faça isso. Tente usar essas técnicas. Se você é apenas um estudante e ainda não iniciou na carreira, ou mesmo quer mudar de área, procure de alguma maneira colocar em prática. Só a prática vai te levar à perfeição. Você pode fazer com colegas de trabalho, você pode fazer com amigos, mas busque praticar. Sem prática, você não vai fixar esses conhecimentos que nós falamos aqui. E por último, em caso de dúvidas, mande um e-mail para contato.acelerexport.com e a nossa equipe, ou eu mesmo, vamos entrar em contato com você no máximo 24 horas. Tá bom? Sucesso a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho